Ela chamou pra cavalgar, eu sou vaqueiro e não deu pra disfarçar Ela chamou pra cavalgar, eu sou vaqueiro e não deu pra disfarçar Ela chamou pra cavalgar, eu sou vaqueiro e não deu pra disfarçar Ela chamou pra cavalgar, eu sou vaqueiro e não deu pra disfarçar Mas eu faltei com jeitinho pra ninguém perceber Em meio do meu cavalinho, só vai dar eu e você E a galera que viu, ficou de tititi Eu não quero nem saber, eu quero você pra mim Ela chamou pra cavalgar, eu sou vaqueiro e não deu pra disfarçar Ela chamou pra cavalgar, eu sou vaqueiro e não deu pra disfarçar E mais uma vez eu vou chamar pra cantar comigo Eu sou vaqueiro e não deu pra disfarçar Ela chamou pra cavalgar, eu sou vaqueiro e não deu pra disfarçar Mas eu só falei com jeitinho pra ninguém perceber Eu venho no meu cavalinho, só vai dar eu e você E a galera que viu, ficou de tititi Eu não quero nem saber, eu não deu pra disfarçar E mais uma vez eu vou chamar pra cavalgar, eu sou vaqueiro e não deu pra disfarçar E mais uma vez eu vou chamar para cavalgar, eu sou vaqueiro e não deu pra disfarçar Obrigado.